Boa noite, Deus abençoe e guarde a sua vida. Existe uma oração muito poderosa e eficaz para a nossa vida financeira. Ela está entre os salmos e ela tem o poder de trazer prosperidade, o poder de abençoar a sua vida financeira. Se você orar com fé, se você crer naquilo que está escrito, essa oração é o Salmo de Davi, o Salmo 23. E eu gostaria de chamar você para orar comigo o Salmo 23. É importante você sempre acompanhar essa oração para que você creia e para que você traga a existência pela fé o que não existe. O que? A prosperidade, o socorro para suprir suas necessidades, a paz e principalmente o favor de Deus na tua vida financeira. A mesa farta, transbordante. Então é importante que você sempre que puder e quiser entrar nesse canal. Daniele Santiago Rios. Seria muito bom se você, durante alguns dias, pudesse ouvir essa oração à meia-noite junto comigo. Isso vai abençoar a sua vida, vai prosperar e trazer abundância e fartura para os seus dias. Eu só preciso que você creia. E crer não custa nada. É, não custa nada. É só orar comigo e vamos crer que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Se você não me conhece, eu sou a pastora Daniele. Eu sirvo a Deus na Igreja Cristã Rio de Amor. E eu gostaria de orar pela tua vida. Eu gostaria de ser uma profetisa do Senhor sobre você e a tua casa, principalmente sobre o teu trabalho. Se você gostou dessa oração que nós vamos fazer ou se você já ouviu antes, deixa o seu gostei. Todas as vezes que você faz isso, você está avisando no YouTube que aquilo que você está vendo, orando, recebendo, é algo bom e que pode enviar para outras pessoas, que te fez bem. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Um botão, ó, um inscrito vermelho aí abaixo. É só inscrever-se e apertar o sininho. E eu gostaria que você recebesse essa oração, mas que você pudesse orar comigo também, repetindo as palavras do Salmo 23, ou mesmo mentalmente. Eu quero ser uma grande mulher de Deus na sua vida com esse Salmo. Prepara o seu coração para orar comigo agora o Salmo 23, que vai abençoar e prosperar a tua vida. Vamos orar juntos? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas de justiça. Por amor do seu nome, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Pai, em nome de Jesus, eu oro com essa pessoa. Eu ligo na terra e no céu essa oração, para que abenchoe essa vida, pois o Senhor é o nosso pastor, supra as necessidades. Senhor, a prosperidade é não nos faltar nada, é ter tudo mais contigo, meu Deus. O Senhor é a prioridade, por isso o Senhor é o nosso pastor. E nós cremos que não vai faltar nada. A prosperidade é o Senhor junto, porque a riqueza sem o Senhor não vale a pena. Então, que as tuas bênçãos ricas venham sobre essa pessoa agora, que ela tenha paz e saúde para desfrutar, que seja com a família e alegria. Unge ela agora, Senhor, com óleo da prosperidade, com o som da prosperidade, com a bênção da prosperidade. Então, é debaixo dessa oração, Senhor, que a tua bênção vem. É debaixo dessa oração que chega a fartura, a bênção dos pastos verdejantes, a bênção do cálice que transborda, que tenha para dar, para emprestar, que seja sempre por cima, que seja cabeça, meu Pai. Que o Senhor guie os passos, que até o que tinha para dar errado, dê certo, abençoa, Senhor, o trabalho das mãos. Mais que isso, dê a direção, conduz no caminho com a tua vara e o teu cajado. Senhor, que essa mesa seja farta para ela e para muitos, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia, Senhor, é renovada a cada dia. Então, Senhor, seja sobre nós, sobre essa pessoa, sobre a casa dela, o trabalho. Senhor, eu a abençoo com todas as tuas bênçãos, em nome de Jesus. Quero fazer um pedido. Abençoe com essa oração seus familiares e amigos. Eu tenho certeza que eles vão te agradecer. Eu tenho convicção que você vai ser abençoado e eles também. Eu quero te pedir que você possa orar comigo todos os dias. Tenha uma noite abençoada. Deita e durma em paz e em segurança. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, renove o teu corpo, te dê saúde nesse sono. E que mais que isso, que você acorde amanhã para um dia novo e maravilhoso, para desfrutar das bênçãos. Deus salmo 23.